Uma das peças fundamentais da mitologia de Naruto, com certeza são as Bijus e os Jinchurikis. Os dois juntos despertam poderes absurdos de invejar qualquer ninja. Mas esse elemento foi deixado de lado em Boruto, com um foco maior no Karma, nos Otsutsukis e por aí vai. Estão focando em ciborgues e estão deixando as Bijus de lado. Mas será que os Jinchurikis vão voltar em Boruto? Bom, nesse vídeo vou falar pra vocês os possíveis novos Jinchurikis em Boruto. Sejam bem-vindos ao canal Nerdficando. E galera, um dos principais focos da história de Naruto são as Bijus e os Jinchurikis. Não é pra menos que o próprio protagonista e alguns dos principais personagens são o Jinchurikis. Já em Boruto, as coisas são um pouco mais diferentes. Apesar das Bijus ainda serem presentes na história, os Jinchurikis foram deixados pouco de lado. Mas sabemos que ser Jinchurikis não é uma tarefa nada fácil. Vimos o Narutinho sofrendo tanto por esse poder. E o Gaara nem se fala, o próprio pai dele tentou matá-lo. E todos os Bijus eram vistos como monstros. E isso alimentava ainda mais o ódio das Bijus. Mas depois da quarta grande guerra ninja, o Naruto conquistou o coração das bestas. E elas passaram a cooperar. E no final, algumas foram viver livres. Mas eu vou falar pra vocês que ainda há chances das Bijus voltarem. Principalmente se for pra juntarem forças novamente pra deter uma ameaça muito grande. E na minha visão, a possibilidade disso acontecer é muito grande também. Mas nesse caso, quem serão os novos Jinchurikis da nova geração? Bom, eu só sei que eu sou o Jinchurikis do seu like. Quando você dá like no vídeo, eu ganho ainda mais forças pra trazer novos vídeos para o canal. Mas se você quiser se tornar Jinchurikis do canal, é só você se inscrever e ativar as notificações. Com isso, você vai despertar o poder supremo de nunca perder novos vídeos assim que sair. E bora pro Jinchurikis. Shink, o filho adotivo do Gaara, pode ser um forte candidato não só pra ser o sexto Kazekage. Como também o novo Jinchurik do Shukaku, ou uma cauda. O Shink já teve contato com o Shukaku. Tendo participação da missão de escoltar ele para Konoha. Quando o Urashiki Otsutsuki estava atrás dele. Apesar disso, não chegou a ser bem desenvolvido nenhuma relação profunda entre eles. Mas dá pra ver que o Shukaku meio que tem um apego com o Shink por causa do Gaara. Apesar dos dois não se baterem muito bem. Mas como o Shukaku tem uma relação próxima com a Vila da Areia. E o Shink é o filho adotivo do Gaara. E eu acredito que isso seria motivo o suficiente pro Shukaku topar ter um novo Jinchurik. Principalmente se a Vila da Areia ou o Mundo Ninja estiver em perigo. E Mauari. Sim, a Himauari. E já falamos aqui em outro vídeo qual o grande potencial da Himauari ser uma grande Kunoite. Talvez até mesmo a melhor da sua geração. Mas por que parar por aí? Considerando que ela pode se tornar uma grande Kunoite. Ela também poderia ser uma grande Jinchurik. Considerando que a Himauari ficou amiga de ninguém menos que o Shukaku. E a gente chega à conclusão que a Himauari é capaz de fazer amizade com absolutamente qualquer pessoa. Então, além do Shink, a Himauari poderia ser uma forte candidata a Jinchurik do Shukaku. E o Naruto e a Kurama já provam que ter esse tipo de laço de amizade beneficia muito entre a Bijuu e o Jinchurik. Principalmente em questão de poder. Fora pensar em um possível novo candidato para a Matatabi. A Duas Caudas. Esse é complicado. Já que a gente não sabe muito sobre a Matatabi. E nem sobre a sua Jinchurik anterior. A Yujito Ni. Basicamente, o que sabemos é que ela é da Vila da Nuvem. E que o Killer Bee era conhecido dela. E se a gente seguir pela lógica. A gente pode concluir que a nova candidata para ser Jinchurik da Matatabi na nova geração deve ser alguém da Vila da Nuvem. E como a gente ainda não tem muita intimidade com os novos ninjas da Vila da Nuvem. Eu chutaria que seria a Tarui. Isso porque ela é companheira de equipe do Yarui. Que também está nessa lista e eu vou falar mais tarde dele. Sendo que a Tarui pode ser uma possível candidata para ser nova Jinchurik da Matatabi. Principalmente pela sua proximidade com o Yurui. E assim os dois Jinchuriks poderiam trabalhar juntos de forma a beneficiar a Vila da Nuvem. Kagura. O jovem espadachim da Vila da Névoa. É um grande candidato para ser um dos sete espadachins da Névoa. Da nova geração. Que é o mesmo grupo que fazia parte o Kisame, o Zabuza e também o Mizukage e Yagura. Kagura tem muitas semelhanças físicas com o Yagura. E galera, não é para menos. Já que o Kagura é neto do Yagura. Inclusive, essa relação com o quarto Mizukage foi bem complicada na vida do Kagura. Mas agora que ele conseguiu a sua redenção. E é um dos focos da Vila da Névoa. O Kagura poderia ganhar ainda mais importância. Se tornando o Jinchurik do Izobu. O Três Caldas. Seria simbólico e bem interessante de se acompanhar. Ainda mais pelo Kagura meio que querer limpar a fama da sua família. Nem todos os novos Jinchuriks precisam ser da nova geração. E pensando numa pegada meio diferente. Eu apostaria na própria quarta Tsushikage, Kurotsushi. E ela seria Jinchuriki do Kokuu. Os Cinco Caldas. Kurotsushi é uma mulher destemida e forte. E pode querer ter esse poder extra. Para conseguir defender a Vila da Pedra ainda melhor. Sem contar que o Naruto e o Gaara já mostraram que ser Jinchuriki não interfere em ninguém em ser um Kage. Aliás, pode até mesmo ajudá-lo. E misturando isso com o fato da gente não ter praticamente ninguém de destaque. Para representar a Vila da Pedra nessa lista. Acho que a Kurotsushi é uma candidata bem interessante. Yurui. Bom, eu já comentei do Yurui quando eu fui falar da Tarui. E sim, ele é um grande candidato para ser um futuro Jinchuriki do Yuki. O Oito Caldas. Isso porque o Yurui é simplesmente muito fã do Killer Bee. É, vou falar que eu também sou meio fã do Killer Bee. E o garoto tem uma grande admiração por ele. E provavelmente quer seguir os mesmos passos dele a qualquer custo. Sendo assim, se em algum momento surgir a necessidade de escolher um novo Jinchuriki para a Giyuki. Eu consigo imaginar e muito o Yurui. E na minha visão, ele seria o primeiro candidato na Vila para se voluntariar para essa missão. Claro que o Killer Bee é admirado por muita gente na Vila da Nuvem. E provavelmente o Yurui pode até não ser o único ou o maior admirador do Killer Bee. Mas ele a gente pelo menos conhece. Então ele seria a nossa aposta para ser o novo Jinchuriki. E visando que o Killer Bee está com a idade um pouco avançada. Podemos dizer que isso tem uma grande chance de acontecer em Boruto. Boruto Uzumaki. E chegamos ao possível novo Jinchuriki do Nove Caudas. É claro, a Kurama. Tá, teoricamente o Naruto ainda é Jinchuriki da Kurama. Mas depois de usar o modo Baryu, a Kurama basicamente morreu. Desapareceu. Só que, como a gente sabe, uma Biju não é um ser vivo normal. Então existe uma pequena possibilidade da Kurama não ter morrido. E sim estar apenas adormecida. Ou algo do tipo. Bom, o foco desse vídeo não é esse. Vamos supor que a Kurama volte. E assim talvez o Naruto não consiga mais ter acesso ao Chakra da Kurama. Mas isso não quer dizer que outra pessoa não possa ter. E aí que pode rolar a transferência. Para poder liberar de novo o Chakra da Kurama. Talvez em algum momento o Naruto precise passar a sua Biju para outra pessoa. E quais seriam os candidatos perfeitos? Bom, os seus filhos, é claro. Boruto já é um ninja bastante habilidoso. Até mais que o Naruto quando tinha a mesma idade. E pode ser um bom passo ele se tornar Jinchuriki. Principalmente tendo o próprio Naruto para orientar ele. E sem contar que ver o Boruto interagindo com a Kurama seria bem hilário. Pois sabemos que o Boruto é cabeça dura igual o Naruto. E galera, a Kurama esteve presente no clã Uzumaki desde os princípios. Começando pela Mito, depois a Kushina e depois o Naruto. Então a possibilidade de ser um Uzumaki de novo é grande. Himawari, Uzumaki. Sim, ela de novo. Como já falamos, a Himawari seria uma ótima candidata para ser Jinchuriki do Shukaku. Já que eles são amigos e tudo mais. Mas por outro lado, temos a possibilidade da Himawari ser Jinchuriki de outra Biju. Que é o próprio Nove Caldas, a Kurama. Bom galera, além do Boruto, a Himawari é uma grande opção para ser Jinchuriki da Kurama. E como já falei antes, uma possível situação onde a Kurama não morreu. Talvez o Naruto tenha que transferir esse poder. E como possibilidade, seria os filhos do Naruto. E galera, sabemos que a teoria do Naruto morrer não é nada surpreendente. Já que vira e mexe, essa possibilidade se torna ainda maior. Então se a Kurama voltar, ela vai ter que escolher o novo Jinchuriki. E se o Naruto não estiver entre eles, a possibilidade de ser o Boruto ou a Himawari é grande. E caso aconteça no futuro, ela provavelmente vai estar mais madura e com um grande poder. O que deve ajudar bastante numa relação com a Kurama. Agora, o Jinchuriki mais importante de todos. Que é você. Sim, você tem o poder do like. E isso ajuda muito o canal. Mas um Jinchuriki poderoso está inscrito no canal e ativou as notificações. Esses sim são muito poderosos. Mas comenta aí, quem você acha que tem a maior possibilidade de se tornar um Jinchuriki. Na tela, estão passando mais dois vídeos. Assiste eles que eu garanto que você vai adorar. Valeu por assistir. Beijos. Fui.